E já estamos de volta ao vivo, 12h14, hora do almoço. E olha, pra você almoçar bem, você tem que passar, você que mora aí na Zona Leste, tem que passar no Mercadinho Tupi. É, o Emerson Santos está lá no Mercadinho, nosso pequeno príncipe, Mercadinho Tupi, com minuto aferta. Alô, Emerson Santos! Olha, Bruno, é o seguinte, a grande coisa boa da vida, uma das coisas maravilhosas da vida é comprar, né? É saber que tem um preço, tem uma facilidade, tem um atendimento, é tudo de bom. E eu estou aqui, ao vivo, olha só o povo aí comprando. Eu estou aqui no supermercado Tupi, aqui no coração da Zona Leste, aqui na entrada do Fuxico, esse mega supermercado, onde você encontra de tudo pra sua casa, pra sua cozinha, aquilo que você quer, você, é claro, encontra aqui. Agora é o seguinte, pra você, para tudo, pra você, nosso telespectador do programa da comunidade, nós temos aqui quatro cestas dessas aí que você está vendo, quatro cestas pra você, viu? Quatro cestas. Um, dois, três, quatro. São quatro cestas pra você. São quatro ganhadores, né? Você vai mandar um WhatsApp agora pro número 992-411-11. 992-411-11. Tá aqui o número, ó. Você manda seu WhatsApp agora, não é pra ligar. Mande seu WhatsApp se você quer ganhar hoje, essa maravilhosa completa cesta aqui do supermercado Tupi. É agora. Mande seu WhatsApp 992-411-11. Manda agora. Tá chegando o WhatsApp aí? Vai começar a chegar. Tá chegando, né? Tá chegando. É isso aí. Agora vem cá, vem cá. Não esquece de mandar o WhatsApp. Daqui a pouco eu volto e eu quero saber se você tá mandando mesmo. Olha só os corredores aqui, ó. Muitas promoções, novidades, famílias aqui comprando, aproveitando, economizando. Hoje é dia 31 de dezembro. Aí garantindo já a carne aí, as compras, as compras pro Réveillon, né? Com certeza. É aqui no Tupi, que é uma das melhores opções. Melhores opções. Menor preço da cidade? Menor preço da cidade. Eu comprava em outra rede de supermercado, mas agora é aqui no Tupi, mano. Então pronto. E olha aí, são verduras, são legumes, são bananas. E é claro, tem a champanhe aí, né? Tem a champanhe. Meia noite pra estourar o champanhe. É isso aí. É alegria. Olha aí, tá chegando o suco de uva. Eu gosto de suco de uva. É. É mesmo, mas esse aí é o meu. Esse é o meu também. Feliz ano novo, tá, família? Seguinte. Tá bem. Tá certo. Vai ter daqui a pouquinho. Daqui a pouco eu volto. Volto contigo nos estúdios. Bruno Fonseca. Oi, Menção Santos. Lembrando que você tem que ligar no WhatsApp pra ganhar essas cestas. É nesse que tá aparecendo aqui. Lá do Tupi. É o 99241 1111. Pra esse aí, não é do programa não, tá? Mande pra esse. E olha só, minha gente, vamos continuar com assuntos aqui de notícias no programa da comunidade, porque um dia dá posse do governador Wilson Lima, que já se prepara pra receber o Estado. Mas qual vai ser esse cenário político que ele vai encontrar, né? Em que o novo governador vai estar aí. Qual o cenário político que ele vai se deparar? Indicações para a presidência da Assembleia Legislativa, propostas dos deputados a serem aprovadas e, claro, os projetos de campanha. Após o recesso da Casa Legislativa, no dia 1º de fevereiro, o novo governador Wilson Lima irá à Assembleia prestar contas no plenário de como estará recebendo o Estado. Os novos deputados também terão assumido e a disputa pela presidência da ALI vai estar em pauta. Serafim Correia já sinalizou, vai ser candidato. Seria, como foi, desagradável ouvir conversas sobre a futura presidência da Assembleia na presença de colegas que não estarão mais conosco. Então eu prefiro deixar passar o tempo, a partir de janeiro, já numa outra realidade. Então aí sim nós avançaremos nas conversas. O deputado reclama do portal da transparência e fez duras críticas aos mais de 2 bilhões de reais a mais no orçamento de 2018 que o governo de Amazonino Mendes poderia ter investido na saúde, por exemplo. Era para ter feito uma revolução nesse Estado, não fez. A saúde está pior do que estava, a segurança está pior do que estava, a educação continua, os conflitos de sempre. Sobre a presidência da ALI, Joana Dark, que deixa a Câmara Municipal e assume seu posto como deputada, já declarou vai apoiar Josué Neto como presidente. Por entender que eu tenho identidade com as propostas dele, por entender que ele foi uma pessoa que chegou, que conversou, que foi receptiva, que ao invés de conversar em cima, ele veio com cada parlamentar, principalmente os novatos, fez suas propostas do que ele quer para a Leã. E por estar com identidade com essas propostas, vou votar nele, estou ajudando, estou encampando também, puxei a campanha dele para mim também e espero que a gente tenha sucesso e êxito, porque a política está precisando de transformação, de mudança, de renovação. Joana foi a vereadora que mais apresentou propostas em 2018 na Câmara. Para 2019, ela tem uma emenda aprovada pela ALI, que garante cerca de 800 mil reais para a causa animal. E eu fiz essa propositura ao Josué, foi abraçada por todos os outros deputados dessa atual legislatura e a gente conseguiu isso. Já vou entrar com um núcleo para ser fiscalizado, para a gente ver como que vai se dar esse recurso e também propor ações que vai ser de controle populacional, bem-estar animal e saúde pública também. Para o cientista político Elson do Carmo, Wilson Lima precisa construir uma base de apoio na Assembleia, já que o mesmo não elegeu nenhum deputado do partido. Ele chega na Assembleia Legislativa a princípio sem nenhum companheiro de chapa e candidato a deputado estadual, nenhum foi eleito. Então, o Brasil vive o que nós chamamos de presidencialismo de coalizão, isso se reflete nas unidades federativas. Para que ele governe, ele vai precisar do apoio também da Assembleia Legislativa, senão fica engessado. Daí a importância de construir esse apoio. É preciso lembrar que o governador só pode colocar em prática os projetos aprovados pela Assembleia. Logo, vamos precisar da palavra harmonia política para o bom andamento das propostas. A gente espera que essas mudanças sejam boas tanto para o governo, quanto para a gente que necessita do renovo. É um recomeço. Doze horas e vinte e um minutos, tem BG não? Não tem BG não? Ah tá, vamos com notícia aqui, porque essa é uma nota, é uma triste notícia, porque ontem faleceu o padre Souza, ele é vigário paroquial de São Raimundo Nonato e diretor espiritual do Apostolado da Oração da Arquidiocese de Manaus. Conhecido pela comunidade católica da cidade, ele participou da animação do evento da visita do Papa João Paulo II aqui em Manaus em 1980. O corpo do padre Souza está sendo velado na paróquia São Raimundo Nonato. Ele faleceu quando visitava um amigo e depois de um jantar teve um infarto fulminante. As nossas lamentações a toda a família e a igreja católica. São doze horas e vinte e um, dois minutos aqui na cidade de Manaus, a gente continua falando de notícias aqui do programa da comunidade, que lamenta realmente aí a morte do padre, né? Que já fez aí toda a diferença quando o Papa João Paulo II veio aqui na capital amazonense, né? E foi uma visita célebre, onde toda a comunidade católica participou. A gente sabe, a gente respeita muito toda a igreja católica e a gente lamenta realmente o padre e a morte do padre que morreu depois de um infarto fulminante. Doze horas e vinte e dois minutos, a gente continua aqui com o programa da comunidade ao vivo pra você, 31 de dezembro. 31 de dezembro, o último programa do ano. A Marcinha ainda agora estava falando com ela mais cedo. Mandou um beijo aqui pra todos vocês. Ela fez o programa na sexta-feira, né? Mandou um feliz ano novo. Voiva Nascimento também, toda a nossa equipe. E você, claro, pode continuar mandando a sua foto pra até o fim do programa a gente mostrar aqui o que você está preparando pra esse grande dia pra receber dos de mil dezenove o pé direito. O que é que tem lá em Parintins agora? Que a gente vai com Tadeu de Souza porque ele vai trazer notícia aqui no programa da comunidade porque, olha só, em Parintins, menores foram apreendidos suspeitos de cometer assaltos na ilha. Tadeu de Souza traz esse e o dos destaques direto do estúdio do Agora Parintins. Tadeu. Alô, amigos do Agora, alô, amigos de Manaus, alô, parintinenses que estão aí aguardando a virada do ano. Parintinenses que moram aí na capital do estado. Aqui em Parintins, a polícia apreendeu menores suspeitos de estar realizando assaltos no centro da cidade. A Força Tática da Polícia Militar apreendeu dois menores de 17 anos. Em poder da dupla, foram apreendidos uma faca de cabo branco com uma lâmina de 20 centímetros, um teçado e um simulacro de arma de fogo. Uma moto bis roubada que estava sendo usada para os assaltos. E dois celulares, produto de assaltos cometidos pela dupla. Ao avistar a viatura da Força Tática, os dois menores empreenderam fuga. Depois de alguns minutos de perseguição em alta velocidade pelas ruas do centro da cidade, a dupla terminou presa nas proximidades da Feira do Bagaço, na zona leste da cidade. E o nosso próximo destaque é cultural. A pastorinha, filha de Judá, que é da zona rural de Parintins, da comunidade rural do Parananema, ela sagrou-se campeã. Com a Praça Digital Cristo Redentor lotada nas duas noites de apresentação, o 19º Festival das Pastorinhas, promovido pela Secretaria de Cultura do município, repetiu o sucesso dos anos anteriores. Nove cordões de pastorinhas participaram da disputa. A pastorinha, filha de Judá, da comunidade rural do Parananema, foi a campeã do festival. No próximo dia 4 de janeiro, a Associação das Pastorinhas realizará um encontro dos cordões na Praça da Catedral, no centro de Parintins. Antes de encerrar a minha participação aqui do estúdio da TV em Tempo em Parintins, nossos votos, nossa equipe aqui deseja a todos os nossos colegas de Manaus, a todos os amazonenses, um 2019 de muito sucesso, de muita paz e de muito desenvolvimento, sobretudo de muita harmonia. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigado, Tadeu de Souza. Tadeu de Souza é uma das melhores pessoas do jornalismo amazonense, pessoa muito do bem. Você continue por muito tempo aqui com a gente na TV em Tempo, levando as notícias direto da ilha. E agora a gente vai lá com o nosso amigo Emerson Santos, lá direto. Cadê o Gesiel? Gesiel, hoje está dormindo o Gesiel. 31 de dezembro, está. Veio da África feliz, né, GG? Me enquadra, me enquadra aí. Olha só, a gente vai com o nosso pequeno príncipe, direto lá do mercado, do supermercado Tupi, porque lá tem oferta. É o Minuto Oferta, Emerson Santos. É isso mesmo, Bruno. E chegou a hora, os finais de telefones 0673-1237-8571-3030. Parabéns, feliz ano novo. Vocês ganharam uma cesta aqui do Tupi Supermercado. Olha essa promoção aqui, ó. Oferta, batata, bolinha, só R$ 1,99. Agora preste atenção nesse preço aqui, ó. Ovos com 30 unidades, sabe quanto? R$ 9,99. Por aí, R$ 13, 14, 15. E aqui no Tupi Supermercado, R$ 9,99. Aí tem frutas, verduras, legumes. A sua ceia de ano novo está garantida aqui no Tupi Supermercado, que fica aqui na Grande Circular também, que você tem acesso também pelo posto de gasolina, mas na entrada do Fuxico, aqui no coração da Zona Leste. Está todo mundo comprando, ó. Aproveitando, economizando. Um abraço ao seu Arlisson, né? Aqui que é o nosso gerente. Grande abraço para o senhor. Felicidade, feliz ano novo, tá? Igualmente para você e para os nossos clientes também. Tá certo. E também para o Giliard, aquela nuvem que passa. É isso aí. Um grande abraço ao Giliard, ao Omar e toda essa família maravilhosa. Gisele, eu quero desejar a você, telespectador do programa da comunidade, um feliz ano novo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Amanhã tem a Rio, viu? Ao vivo. Grande abraço, Bruno Ponseca, contigo! Do coração da Zona Leste, supermercado Tupi, Valeu Prena, preço certo, promoção, hein? Obrigado. Minuto Oferta aqui de hoje. Amanhã tem muito mais. São 12 horas e 27 minutos. Você que está aí. Vem para cá, Gisele. Vem para cá. Agora vem para cá, Gisele. Aê! 12 e 27. Vamos mostrar fotos? É isso? É isso mesmo? Embaixo de quem você vai mostrar essas fotos? É do telespectador? Ou é do povo que trabalha aqui na TV? Estou bonitinho hoje? Vou ficar bonitinho meia-noite também. Olha só, mano. Volta lá, volta lá. Olha só essa dupla, meu amigo. Tá de folga, aproveitando. Juliano Couto, nosso bom nascimento. Juliano Couto, com a filha. Olha o nosso blogueirinho, Marcelo Garcia. O que mais que tem aí? Ela, Marcelas, uma deusa da TV em Tempo. Tem muito mais. Tem aí, Mariana Rocha, a nossa apresentadora do jornal O Tempo, maravilhosa. Olha só, Bacurá. Tá lá no Rio de Janeiro, conseguindo toda a família. A nossa amiga Samara, que ainda agora mandou uma foto pra gente. Tá lá deitadinha. Só volta quarta-feira pra trabalhar. A nossa Cheia Vina, a produtora aqui da TV em Tempo. Um beijo. O nosso galã da TV em Tempo, o Vitor Boveia, também aí de folga. Todo mundo aí curtindo o programa da comunidade. Tem o Marcos, tem todo mundo aqui, quem não foi mostrar. Mas todo mundo trabalha, né? Todo mundo trabalha, todo mundo vive aqui, todo mundo junto. E agora a gente vai até o centro de Manaus, é isso? Opa! Até o centro de Manaus, pra saber aí, só pra gente ver quem desejou um feliz ano novo. Roda aí. Dá uma boa entrada de ano novo para todos daqui da cidade de Manaus e todo o país. Desejo aos meus amigos um feliz ano novo. Muita saúde e paz pra verdade. Uma boa festa de ano novo, com muita saúde, com muita felicidade, muita garra. Não tem violência. Que eu sou a paz e garanto que todo mundo na entrada de ano dessa de 2018 pra 2019, eu acredito que todo mundo vai passar de boa. Feliz ano novo pra todo mundo. Esse é meus votos e que parabéns. Olha só, 12 e 29 minutos. Pra você que tá em casa, a gente quer agradecer muito, muito, muito a sua audiência. A gente antes vai ver fotos aí. Vamos ver fotos aí dos telespectadores que mandaram aqui pra nossa comunidade. Olha só, rapaz, todo mundo aí curtindo a piscina. Tem mais gente aí curtindo a senhora. Olha só que bacana. Olha aí, ó, lourona, rapaz. Olha só o pessoal aí curtindo o café, o almoço, né? Olha só aí a gente vendo tanta gente. Essa é a representação de quem assiste o nosso programa da comunidade. Esse é o nosso retorno de carinho. Olha, meu Deus do céu. Duas gêmeas aí, ó. Lógico que são gêmeas. São duas, são gêmeas, né? Olha só aí, ó. Todo mundo ligado no programa agora. Programa que é líder de audiência aqui na cidade de Manaus e também pelo interior do estado. 2019 chegando. 2019 vindo aí, ó. E o nosso muito obrigado a todos vocês que nos assistem diariamente, que nos dêem o privilégio de estar junto com a gente todo santo dia, a gente mostrando aqui. Que a virada do ano de vocês seja com muito amor, com muito carinho, com muita luz e muita prosperidade, porque é isso que importa. Vem pra mim aqui rapidinho, porque eu quero dar um grande abraço a todos vocês, porque hoje é o último dia do ano. E ano que vem, a gente se encontra amanhã aqui na tela do programa da comunidade, aqui na tela do SBT Amazonas. Amanhã a gente está de volta a todos vocês. Feliz ano novo. Manda um abraço aqui rapidinho pro Cauã Barreto, que está assistindo a gente lá, da TV André Aza. Pra Lani Pueira também, que está vindo aí. Tem também aqui muita gente. Ah, deixa eu só mostrar o meu presente que eu ganhei aqui, ó. Rapidinho, antes de entregar o Fala Amazonas. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ganhei o CD da Jocinho Carvalho. Aqui, minha amiga. Azul, bonito. Mostra aqui, Gisele. Rapidinho, ó. Linda, maravilhosa. Muito obrigado só pela audiência. Ano que vem, a gente volta com muito mais programa da comunidade. Até amanhã, às 10h50. Feliz ano novo! Beijo, minha gente. Até já. Até amanhã.